Bom, na tradução da Bíblia a mensagem, a passagem de Mateus 6, 22 e 23, diz que os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos, com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Olha que interessante essa tradução. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Não é interessante? Porque em outra tradução diz que os olhos são a candeia ou a luz do corpo. Eu gosto muito dessa tradução que diz que os olhos são as janelas, as janelas da alma. Por quê? Janelas são um meio de comunicação, não é? Quando você abre janelas da sua casa, não só você vê lá fora, você admira o que está lá fora, como também entram coisas. Entra o sol, entra o vento, entra poeira. Então, os olhos são um meio de comunicação, de interação muito grande entre o que sai e o que entra. Através dos olhos entram os estímulos, entram os estímulos para o seu cérebro. Você vê algo, por exemplo, se você vê uma comida bonita, como a gente vai ver ali daqui a pouco, você já começa a salivar. Os seus olhos são essa janela por onde entra tantas informações também, não é? E por isso a gente tem que tomar muito cuidado e estar muito atento com o que entra pelos nossos olhos, não é? O que os seus olhos estão trazendo para dentro do seu corpo, para dentro do seu cérebro. Eu quero falar rapidamente agora para os pais. Você já olhou para o seu filho hoje? A gente tem uma frase, nós cristãos, né? Que, principalmente, o Ministério Desperta Débora, que diz, você já orou por seu filho hoje? E realmente a oração é o essencial, fundamental para a nossa vida. Nós temos que orar pelos nossos filhos o tempo todo, mães de joelhos, filhos de pé. Mas eu quero perguntar isso para você. Você já olhou para o seu filho hoje? Quantas vezes nós, pais, estamos tão corridos que não olhamos de verdade para os nossos filhos? E olhar para onde? Para os olhos deles, em primeiro lugar. Não simplesmente os olhos naturais, mas esses olhos naturais, eles mostram, porque eles são as janelas da alma, eles mostram muito sobre como está o coração dos nossos filhos. Você já se acostumou, desde cedo, desde sempre, a conhecer seus filhos pelo olhar? Eles conhecem você pelo seu olhar? Quando você faz um olhar, ele já sabe o que você está querendo dizer? E você conhece o seu filho pelo olhar dele, pelos olhos dele? Você sabe se ele está entristecido, se ele está desanimado, se ele está excited, se ele está entusiasmado? Você sabe, através dos olhos dele, qual é o sentimento que pode estar acontecendo ali no coraçãozinho dele? Hoje em dia, as pessoas estão tão corridas, tão entretidas, e os adultos estão cada vez mais também nos eletrônicos, que não olham sequer para os olhos dos filhos. Às vezes, nem do cônjuge, né? Que dirá dos filhos. Então, eu quero estimular você a olhar nos olhos dos seus filhos, desde sempre, para conhecê-los, para saber diferenciar qual é o sentimento, o que está passando na cabecinha deles, o que está passando no coração deles. E aí, você pergunta, estou achando você um pouco diferente, filho? Filho, você está estranho, você está triste, o que está acontecendo com você? Agora, se você não conhecer seu filho, se você não se acostumar, desde cedo, conhecê-lo, olhando nos olhos dele, você não vai saber. Quando ele está triste, quando ele está há muito tempo já, cabisbaixo, entristecido, desanimado, você não vai saber, porque você não o conhece. E quantas vezes, quando o pai e a mãe descobrem um problema no filho, esse problema já está acontecendo há muito tempo. Então, que você, como pai, como mãe, tenha responsabilidade de olhar, porque os olhos são a janela da alma. Ali, através dos olhos, vão sair informações do coração. O que está acontecendo lá no coração? E você vai ter essas informações para saber como lidar, para saber como agir com o seu filho e com a sua filha. Isso com todos os relacionamentos, né? Estamos falando de visão, de saúde ocular para as crianças, mas muitas vezes os pais é que estão precisando dessa saúde, desse interesse, dessa responsabilidade, de saber que o seu filho, a sua filha, são sua responsabilidade. Que você cuide deles em todas as áreas. Que você cuide deles, sim, da saúde ocular dos seus olhos, levando aos médicos, mas também cuide das emoções deles. Esteja atento às mudanças, porque muitas vezes esses sinais que são dados, eles podem ser cruciais para evitar algo pior e para que você mantenha a saúde emocional do seu filho. Você que é pai e mãe, é sua responsabilidade. Ou um adulto que muitas vezes cria o filho, né? O neto, na verdade, o sobrinho. O adulto que está aí responsável por essa criança. Que você olhe nos olhos daquela criança todos os dias, várias vezes ao dia e entenda, entenda quem ele é, o que ele quer dizer, o que ele sinaliza, porque com certeza as janelas estão abertas. Basta você observar a vista. Rede Super. Inspirando você.